Meus amigos, hoje eu acordei com uma notícia que eu diria que é bombástica relacionada a Monster Hunter. Quem trouxe foi a criadora de conteúdo, Chacha. Ela é uma criadora de conteúdo japonesa. E vocês já sabem, né? Tem que fazer aquela tradução do japonês para o inglês, depois para o português. Mas eu tentei fazer o meu melhor para trazer para vocês essa notícia de primeira mão. E que, nossa, eu acho que vocês vão ficar bem surpresos, tá? Porque é uma patente que sugere um sistema de troca entre jogos futuros de Monster Hunter, que me parece muito interessante, beleza? Se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter. Você vai encontrar muito conteúdo por aqui. Então já fica o convite aí para se inscrever e, de repente, ativa o sininho também para receber as próximas novidades. Segundo a Chacha, a Capcom teria aplicado uma patente de número 2022-07-2587, sugerindo um potencial sistema de troca para novos jogos Monster Hunter, o que tudo indica ser o Monster Hunter 6, o Monster Hunter Now e um terceiro jogo, permitindo que os jogadores, de certa forma, jogassem juntos e pudessem trocar itens entre eles. A patente foi registrada em 30 de outubro de 2020 e divulgada publicamente em 17 de maio de 2022 e ainda está sendo atualizada em 2023. A patente tem como objetivo aumentar o envolvimento do usuário, vinculando jogos de console com aplicativos ou jogos online, permitindo um movimento de itens entre eles, o que, para mim, faz total sentido. Seria uma forma da Capcom tentar atrair os jogadores mobile no Monster Hunter Now e em um futuro jogo da franquia, que a gente sabe que está sendo feito pela Team Group, que é o outro jogo mobile da franquia que está em desenvolvimento. E, Leps, como chegaram à conclusão que essa patente tem relação com Monster Hunter? Olha, isso é interessante. A patente, ela menciona especificamente termos que são muito relacionados à franquia, tá? Como a palavra Hunter, Zeny, que é o dinheiro do jogo, Recovery Potion, Iron Worry, né? São termos aí que estão diretamente ligados a Monster Hunter. Especulações com base na patente incluem a possibilidade de implementar um sistema de troca de itens entre o novo jogo de console, o Monster Hunter Now, permitindo aí o uso de item entre os jogos. Isso aqui, para mim, faz todo sentido, tá, pessoal? Porque de nada adianta a Capcom lançar o Monster Hunter Now, visando atrair um público novo e não gerar algum tipo de conexão desses jogadores potenciais com os jogos principais da franquia. Sendo que o intuito principal de um Monster Hunter Now é justamente esse, converter novos jogadores para os jogos da franquia principal, tá? Uma maneira muito eficiente de fazer isso é interligando os jogos por meio de sistemas de recompensa, de forma que a pessoa queira usar aqueles itens que ela ganhou em um jogo corrente da franquia, tá? E isso também traz pessoas do console para jogar os jogos mobile. Então, isso meio que gera interesse em ambos os jogos, tá? Retroalimentando o interesse e sendo bom para ambos. A patente sugere também a inclusão de elementos Nyanter. E isso aqui tem uma relação apálico. Se você não está entendendo o porquê, assiste o meu vídeo de lore aí que eu fiz sobre os felinos, que você vai ver a palavrinha Nya, lá que vai fazer sentido para você. Os dados de jogo podem ser salvos em servidores online, usando um blockchain privado ou público, ou Capcom ID possibilitando funcionalidades de crossplay. Atualmente, o Capcom ID permite crossplay entre Playstation Network, Xbox Network e Steam, mas não o Nintendo Switch, tá? Se a conectividade com o Nintendo Online não for adicionado, o novo jogo Monster Hunter pode não ser lançado no Switch, embora haja a possibilidade de jogar através da cloud, né? Por meio da nuvem. Mas também tem rumores circulando de que um novo console da Nintendo pode estar chegando no futuro. Então, vamos esperar. Pode ser que os próximos jogos cheguem também para ele, né? Mas ainda é muito cedo para dizer. A patente sugere que as interações entre os jogos da série Monster Hunter aumentarão o envolvimento e empolgação dos jogadores na comunidade Monster Hunter. É o que eu comentei, né? Faz muito sentido e tem muito potencial. Potencial sistema de troca e a implementação de recursos crossgame despertam expectativa e interesse entre os fãs de Monster Hunter. Demais, porque isso aqui pode implicar em algo que a gente quer muito também, que é o cross-save, queremos também o crossplay, que não somente é um sistema de trocas, mas sim a possibilidade de jogar com outras pessoas em outras plataformas de forma cooperativa, tá? A patente ainda está sob consideração e quaisquer desenvolvimentos ou esclarecimentos adicionais virão de anúncios oficiais da Capcom. Então, vamos acompanhar as próximas novidades e à medida que tiver novos anúncios, eu vou trazendo aqui para vocês. Lembrando que quinta-feira agora tem evento do Monster Hunter Now. Se você quiser saber o que pode esperar, eu também fiz um outro vídeo aqui no canal que você pode estar assistindo depois desse, beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as principais informações. Eu estou bem ansioso. Gostei muito dessa novidade, ok? Eu quero ver muito como esse sistema vai funcionar na prática. 2024 vai ser um ano incrível, ao que tudo indica, para os fãs da franquia Monster Hunter, devido ao aniversário de 20 anos da franquia. Então, eu acredito que tem um potencial enorme de todos esses jogos serem lançados dentro desse mesmo ano. Eu não duvido dessa possibilidade agora que essa patente veio a público. No mais, deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Se puderem, deixe um likezinho. Caso queiram apoiar o canal, eu vou deixar aí na descrição todos os itens que eu uso, por exemplo, no meu setup, entre eles, itens que foram usados para estar gravando este vídeo, tá bom? Usando os links de afiliado aqui do canal para comprar qualquer produto na Amazon, você ajuda demais. E você pode também se tornar um membro apoiador. O meu agradecimento vai ser eterno com o seu nome aí nos créditos do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho